Olá! Nesse vídeo veremos como cadastrar as categorias do seu site. Vá até o menu e passe o mouse na aba Produtos. Clique em Cadastrar Categorias. Ao carregar a página, note que possui um campo Nome. Escreva nele o nome da sua categoria. Após fazer isso, clique no botão Salvar. Sua categoria foi cadastrada. Para criar mais categorias, basta repetir o processo. Se inscreva no canal.